Música Monique Nunes anuncia o término do seu casamento com Anderson O anúncio veio como uma surpresa para os seguidores Monique acabou de voltar de uma viagem pela Grécia ao lado de Anderson Os dois se casaram em cerimônia em Fortaleza em 2017 Monique Nunes, vencedora do BBB16, fez um desabafo e anunciou a seus seguidores o fim do casamento com Anderson Felício nesta sexta-feira dia 23 de agosto Em seu Instagram ela postou o seguinte Em respeito aos fãs Andernique, estou passando para dizer que estamos passando por um momento delicado Eu e o Anderson não estamos juntos É uma decisão dolorosa e foi tomada por ambos Nesse momento eu peço a compreensão de cada um de vocês Vale lembrar que há pouco tempo atrás eles também anunciaram uma separação mas retornaram logo depois E agora, o que vocês acham? Essa separação será definitiva ou só mais um desentendimento entre o casal? Inscreva-se, deixe seu like, comente e compartilhe Obrigada e até o próximo vídeo